Não deposite as suas esperanças em produto, tá bom? Não é o produto, não é o creme caro, não é isso que vai fazer tirar as rugas do seu rosto, não é isso que vai deixar sua pele iluminada, naturalmente radiante, não é. Como eu descrevi aqui, pouquíssimos produtos, os produtos certos, os produtos que não agridem, os produtos que não tenha corante, que não tenha fragrância sintética, que não tenha derivado de petróleo, são esses produtos que atrapalham, na verdade, a saúde da sua pele. Se você escolher certinho, no máximo, três produtos pra você, considerando que o esfoliante pode ser uma gase, então é o sabonete, a loção de estrigente e o creme. Você só precisa de três. Três produtos é o suficiente. As pessoas, às vezes, acham que o sonho de consumo é ter aquela bancada do banheiro, da pia do banheiro, cheio de produto. Não. E outra coisa, se você quiser um sérum, você pode fazer um sérum com óleo vegetal, e aí ter lá, fazer a sua própria manipulação de óleo vegetal com óleo essencial. Pode depois, mais pra frente, eu vou trazer muito mais receitas de sérum. Eu tenho até no meu feed, mas eu vou querer falar um pouco mais em relação a esses produtos que você pode, você mesmo, criar na sua casa, a partir de dois, três ingredientes, que é o óleo vegetal e o óleo essencial e o hidrolato. Você já monta tudo o que você precisa e não vai gastar mais dinheiro pra ter aquela bancada de produto que, a maioria das vezes, vence e você não usa tudo. Eu sei disso.